Queria mandar mensagem para o Samuel, parabenizar ele pelo evento, está em um nível sensacional, é perto de pessoas que fazem a diferença, que fazem acontecer, que vão sair daqui segunda-feira, vão ficar tudo em prática, vão criar os negócios delas e mudar a vida delas depois desse evento. Obrigado Samuel por ter feito esse evento, por estar mudando a vida de tanta pessoa, de tanta gente, obrigado por mudar a minha vida também, por funcionar estar aqui, ok? Muito obrigado.